Cinco, quatro, três, dois, um... Uau! Olhem! Ali está Mercúrio! Ali está Vênus! Ali está Marte! E Júpiter! E Saturno também! Isso mesmo! Todos os planetas estão aqui! Tem muito espaço... Pra brincar! É! Onde fica o parquinho do espaço, Doug? Ah... Não há parquinhos no espaço, escoteiros! Piscinas infláveis? Castelos pula-pula? Casa na árvore? Não tem banheiro? Mas há muitas outras coisas! Coisas incríveis! Como a Via Láctea! Ela é feita de leite? Não, Doug! Ela só parece meio leitosa! Oh, ó, fofo! Ah, sim! O Cinturão de Asteroides! E cometas cósmicos! E cometas cósmicos! Magnífico! Uau! E aqui, perto do fim do Sistema Solar, está Plutão! Uau! Doug, nós estamos voltando agora! Mas, nós ainda não vemos ninguém aqui! Bom, ninguém tem certeza se há alguém no espaço, Betty! Mas, e os alienígenas? Pequenos e verdinhos! Ou grandões e roços! Ou bem esquisitos! Ou fofinhos! Ou alienígenas invisíveis! Bom, o espaço continua e continua até onde ninguém sabe! Dá tempo para mais uma coisa! Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug!